e aí galera vou compartilhar com vocês aqui o novo k spawner by fastman 92 que eu vou demonstrar aqui ó que eu adicionei a pasta direto no mod loada está aqui ativado k spawner by fastman 92 e vou demonstrar pra vocês como é que ele seleciona que os veículos está é o novo seletor de veículos para gta sandras para vocês que estão acostumados com aquele antigo lá vocês podem estar escolhendo esse novo seletor de veículos até demonstrar por aqui mesmo então você pode até fazer algumas alterações nesse seletor de veículos está porque assim que eu instalei quando fiz o download vou deixar o link de download direto para o site da mixmods para vocês fazerem o download lá que lá já vai ter uns arquivos também que explicam como você pode estar fazendo as alterações então aqui no novo seletor você aperta a tecla 3 só que eu tenho também no meu gta o seletor de roupas tá eu tenho no gta que o seletor de roupas que também é a tecla 3 aí acaba ativando junto os dois ele fica sobreposto aqui as roupas então para não ficar de não ficar em cima dos das roupas ativada aqui você pode estar fazendo até bugou aqui o número que número é isso aí apareceu um número no canto da tela ali que eu não sei o que que é tá você pode então continuando pra voando senão ativar com a tecla número 3 você pode alterar dentro do arquivo karspawner.in que é um arquivo que vem junto com o arquivo em um script cleo mod tá vai estar lá na pastinha cleo dentro desse dessa pasta que vai ter uma pastinha cleo dentro da pastinha que vai ter o script lá cleo junto com o script lá karspawner.in onde você pode estar alterando a tecla eu não me lembro qual é a tecla número 3 eu alterei para a tecla 55 coloquei lá 55 alterei o número para 55 que é a tecla número 7 é o que seleciona o antigo karspawner e agora não está selecionando não sei o que aconteceu aqui deixa eu iniciar de novo apareceu acabou bugando tudo porque eu estava acionei a roupa lá o seletor de roupa junto com o karspawner então eu mudei coloquei 55 para quando eu apertar a tecla número 7 do teclado já acionar o karspawner também vai ter uma outra modificação que você pode estar fazendo melhor coisa vocês vão fazer é ler os arquivos que tem bem junto tá o redmi lá que ele explica melhor então quando você apertar 7 aparece a lista em ordem alfabética você pode estar ativando essa lista para ficar em ordem alfabética ou aleatório da mesma coisa para aparecer os veículos tá ele pode deixar aleatório os modelos de veículos né gênero você vai ter que ativar vai estar tudo ativado vai estar com o nome true no final lá e aí você coloca falsa melhor vocês lerem vou deixar o link direto para o site da mixmods para vocês lerem tá então selecionando aqui apertando as teclas s w ou a e altera entre barcos os modelos vai passando para frente as listas em ordem alfabética parece os caminhões e outra coisa ele já coloca também os trailers nos veículos olha só perto entre se eu quiser esse veículo aperta enter e o caminhão já aparece com um novo trailer que é uma nova caçamba aqui tá vendo ele já coloca no veículo que legal isso é automático se você quiser selecionar os veículos sem esse trailer você também pode desativar essa função igual eu tava falando no arquivo INI lá logo no comecinho lá tem um nome lá alguma coisa com trailer vocês lêem o arquivo que eu tô lembrando porque aí coloca falsa vai estar escrito true no final vocês altera esse nome true e coloca o nome falso que ele vai desativar eu vou desativar aqui rapidinho peraí aliás não vou desativar não porque eu quero mover quero mostrar pra vocês porque tem pacotes de veículo aí com o pessoal baixo aqui deixa eu ver aqui o bagagem ó aqui era o bagagem ele é um veículo que eu alterei aqui nesse pacote que eu vou estar postando pra vocês de veículos todos compartilhem mais pra frente eu vou estar compartilhando esse novo pack de veículos só que eu alterei o bagagem ó e coloquei um Porsche que não é esse Porsche aqui não é compatível com carretinha mas o este que ele é o mod cara e spawne ó adicionou uma carretinha nele aqui ó ficou meio invisível ali mas adicionou e ele anda com a carretinha de boa tá alterei muito bem vai ter também como você fazer alterações para ele selecionar aqueles veículos que são adicionados sem alterar os veículos originais muita gente já conhece esse sistema aí que é mostrado lá no site da MixMods lá então você também tem que fazer umas alterações aqui dentro do arquivo INI por isso que eu peço pra vocês lerem lá todos os arquivos e as instruções lá também do site da MixMods pra poder fazer direitinho porque vocês tem que alterar uns scripts lá na range uns números pra poder estar selecionando esses novos veículos que são adicionados à parte fora isso tá de boa tudo em ordem alfabética pra quem está acostumado com o antigo pode achar meio estranho né um modo de selecionar ó já aparece o RC Bandito aqui logo de cara ó o Bandito e por aí vai ó caminhões tá só uma coisinha aqui que me atrapalhou eu acho que talvez venha numa uma nova atualização é que quando eu eu com o antigo né com o antigo cara spawner o antigo aquele padrão que todo mundo usa quando você tá selecionando por exemplo eu jogo no controle de play 2 quando eu aperto o botão pra sair que é o que é o o triângulo no controle ele já aparecia ele saia do menu e aparecia dentro do veículo isso era muito bom que ele porque ele já entrava dentro do veículo você não precisava perder tempo andando até o veículo abrir a porta assim você já morria dependendo do que você já tivesse fazer aqui não tem como se tem eu não sei qual que é a tecla porque eu não vi nada escrito em lugar nenhum mas isso é uma coisa que faltou aqui eu acho em depende de cada um também mas quando eu estou selecionando os veículos através do controle de play 2 aperto triângulo ele já cai dentro do veículo que é algo que eu já vou mostrar daqui a pouco e outra coisa também chata que tem que apertar enter né pra poder selecionar uma coisa outra coisa chata você tá na correria contra os policiais você quer pegar um veículo tá não tem nenhum veículo que você goste aí no momento dependendo do que você estiver fazendo se você tiver virado pra câmera e apertar 7 pronto você já não vê mais nada você não vê o veículo você tem que ir pelo nome isso e ainda mais se você já tiver o GTA editado todinho porque você vai querer ver os veículos novos que você tem no antigo a câmera automaticamente travava atrás do 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 CJ agora não dá nem pra ver ó acertei na cagada aqui um veículo esportivo só essas duas coisas mesmo que que pra mim eu faltou achei que faltou aqui mas de resta muito bom tá bem organizado tá muito bem organizado aqui todos os veículos fora que tem a adaptação pra você selecionar os veículos adicionais por isso que é um novo método da spawn né aqueles veículos que você substitui sem alterar os veículos originais e é isso aí ó quem sabe numa próxima atualização aí olha aqui ó vou utilizar o antigo certo então aperto 7 quando você vai selecionar a câmera já posiciona o veículo onde você quer tá vendo você consegue ver o veículo independente de como você tiver ó é isso que eu tava falando ó mesmo se você tiver correndo e quiser selecionar o veículo né os policiais vão parar automaticamente você quando for selecionar em ordem alfabética aqui também ó quando você aperta pra selecionar ó a câmera já se posiciona pra você visualizar o veículo e a função que eu falei que ele já entra direto é essa daqui ó quando você aperta triângulo por exemplo aqui dentro do veículo cadê vai selecionar um veículo você aperta triângulo não é o bolinha ó confundir bolinha que é o botão de saída no teclado eu não sei qual é a tecla mas também tem essa função tá vendo ele já aparece dentro do veículo esse aqui é o veículo spawn antigo o cara spawn aí novo do festival não sei se tem essa função porque eu não achei nenhuma tecla que faça isso se tiver vocês deixem no comentário aí que eu coloco na descrição só isso ah e outra coisa aqui nesse esse antigo aqui outra coisa que eu não posso esquecer eu sempre altera a cor dos veículos eu edito até as cores certa para os veículos para aparecer quando eu edito os pacotes para postar para vocês então ó no mesmo nome aqui em cima por exemplo no esperanto eu aperto x ele vai alterando as cores do veículo e isso que é muito importante para mim que eu faço vídeos aí então eu preciso de um veículo com uma determinada cor no outro ó que eu vou demonstrar peraí aqui ó adicionei o novo tá quando você ativa para você alterar a cor do veículo que você quer pegar você tem que descer um e voltar o outro ele vai alterando as cores ó só assim para alterar não dá para ficar é batendo no mesmo veículo para você ver a cor você tem que mudar e voltar ó aí ele vai alterando as cores as cores tá vendo ó no controle não tem como acionar pelo controle de play 2 só apertando a tecla ENTER mesmo ENTER ou deixa eu ver ENTER é é é a tecla G sobe H desce ó vamos ver se eu acho alguma tecla aqui com função nova nada nada só o ENTER mesmo que entra no veículo mesmo assim mesmo assim é muito bacana aí a nova forma de selecionar os veículos né que ele é principalmente adaptado para o sistema de selecionar os veículos novos que são adicionados sem alterar os originais esse é o ponto mais forte desse Clio Spawner aqui ó desse novo cara Spawner né o outro se chama veículo Spawner o antigo e é isso aí galera quem gostar aí ó pode tá fazendo o download direto no site da Mixmodus aí vocês leiam os arquivos lá tutoriais tudinho tá bom beleza então galera então fui